Alô, meus queridos! Hoje eu quero trazer um assunto que tem me incomodado bastante. TV ligada na hora das refeições. Gente, isso é um absurdo, sabe por quê? Porque enquanto a gente está comendo, normalmente está passando na televisão e a mídia adora esse tipo de coisa. Acidente, assassinato, brigas, sangue no asfalto, coisas desse tipo. Agora, imagine você dando uma garfada, comendo um pedaço de bife e ali na televisão aparecendo um assassinato, sangue pelo chão e tal. Gente, isso é terrível! E muita gente diz, ah, mas eu não ligo. Aí eu quero trazer uma informação muito importante. O nosso inconsciente absorve todas as coisas que estão ao nosso lado e depois, inclusive, produzem os sonhos. É isso, por exemplo, que o Freud, o psicanalista, nos diz. E a neurociência tem comprovado. Os estímulos que estão à nossa volta alteram o nosso corpo. Então, sem perceber, você está adquirindo informações totalmente desnecessárias e que estão se relacionando com o comportamento ali de alimentar-se com saúde, alimentar-se saudavelmente. Queridos, que tal desligar a televisão e olhar no olho do seu filho, no olho da sua esposa, bater um papo gostoso, sem esses ruídos que estão à nossa volta. Uma outra coisa que eu quero contar para vocês é que a minha avó dizia assim, o riso é o melhor digestivo. E durante as refeições na casa dela, a gente contava piadinhas, brincava, contava coisas felizes. Se alguém viesse contar alguma fofoca ou alguma tragédia, qualquer coisa negativa, ela já cortava. Ah, ah, isso aqui não é hora de contar essas coisas. E aí, novamente, quando eu vou ver estas informações num contexto da neurociência e da psicologia, a gente percebe que sim, é verdade. Nosso corpo assimila aquele momento como um momento agradável, um momento gostoso. E é um momento de entrada de alimentação que se relaciona com alegria, com prazer, com coisas boas. É isso que a gente precisa fazer. Então, mude a sua rotina aí na sua casa, desliga a televisão na hora do jantar, peça aos seus filhos, inclusive coloque isso como regra, para desligarem celular, tablet, qualquer outra coisa. Refeição é momento de alegria, momento de contato, olho no olho, momento de companheirismo, cumplicidade, momento de alegria. O riso é o melhor digestivo. Um grande abraço.